Web Cidades. A melhor cidade é a sua. A capital dos Carajás. É isso mesmo, Marabá é a nossa cidade de hoje. Aqui no Web Cidades você vai conhecer essa linda cidade paraense que possui mais de 280 mil habitantes, e fica localizada no interior do Pará. Ah, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e também dizer ali nos comentários, qual a próxima cidade que você quer ver aqui. Agora vamos nessa. Vamos conhecer Marabá, também conhecida como a Cidade Poema. Marabá é um município brasileiro localizado no sudeste do estado do Pará, região norte do país. É o quarto município mais populoso do estado, com 283.542 habitantes. A cidade é considerada o principal centro socioeconômico do sudeste paraense. Também é considerada como centro econômico e administrativo da região conhecida como fronteira agrícola amazônica, região que é a maior produtora de commodities agrícolas da Amazônia brasileira. Durante um grande período, o desenvolvimento do município foi dado pelo extrativismo vegetal. Porém, após a descoberta da província mineral de Carajás, Marabá se desenvolveu rapidamente, tornando-se uma cidade com grande atividade industrial, agrícola e comercial. O povoamento da região de Marabá se deu nos fins do século XIX, com a chegada de imigrantes goianos e maranhenses. Sua emancipação municipal ocorreu em 1913, após a cidade ter se desmembrado do município de Baião. Hoje a cidade é formada basicamente por seis distritos urbanos interligados por rodovias. Sua localização tem por referência o ponto de encontro entre dois grandes rios, o Tocantins e o Itacayunas. Vale destacar que uma das características da cidade é sua grande miscigenação de pessoas e culturas. Outro ponto interessante é que Marabá também é conhecida como Cidade Poema, pois seu nome foi inspirado no poema do escritor Gonçalves Dias, chamado Marabá. Muito bacana, né? Bora então conhecer alguns dos locais mais interessantes dessa cidade. Que lugar lindo, né gente? Ah, só uma coisinha! Tá curtindo o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Isso ajuda o conteúdo chegar a mais pessoas. Viu só? Lugar interessante pra você visitar é o que não falta na cidade. Bom, com isso chegamos ao fim do nosso passeio. É, eu sei. Que pena, né? Mas não tem problema. Eu separei uma ótima playlist com mais cidades especiais pra você conhecer. Ah, e se você sabe alguma informação legal sobre a cidade de hoje, avisa a gente aí nos comentários, tá? Aproveite também para se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima! Tchau!